Passamos aqui por Ipatinga, o BR381. Apesar de cruzar vários quilômetros pela cidade, não tem muito drama não. Tem influência importante urbana, mas a cidade é grande, bem outras vias. É uma via rápida, não tem lombada, tem um pouco de semáforo só. A gente já volta para o circuito rodoviário aqui da 381, continuando o sentido Belo Horizonte. A gente está tão fofinha, né? Sim. A gente está tão fofinha, né? A gente está fofinha, né? A gente está fofinha, né? A gente está fofinha, né? E o Piracicaba, será que é o mesmo? Tem que ser. Olha isso! 30 quilômetros depois de Ipatinga, aqui na BR381, tem uma obra super grande. Parece que é a duplicação aqui da 381. E é meio confuso, porque as faixas mudam, tem hora que está de um lado, hora que está do outro, estão fazendo túnel. Uma serra difícil. É rápida, mas tem umas curvas bem fechadas. E aí, com o caminhão, o pessoal se intimida um pouco e aí ninguém passa. E fica lento. Quando isso aqui estiver pronto, vai melhorar muito, mas vai demorar bastante para ficar pronto ainda, porque tem muita obra para acontecer ainda. E nós já estamos perdos dessa obra aqui, mais de 5 quilômetros. Então, obra bem grande. Trabalho meio ruim, meio difícil. Então, um dia vai ficar bom, mas por enquanto está ruim. E para piorar o asfalto também está ruim. Depois de Timóteo, o asfalto piora bem. Então, é sempre um suracar, cheio de remédio. É isso aqui que vocês estão percebendo. Não é bom não. Não é bom não. É bom. Este é tudo bem posto Nós não nos sentemos, isso não se faz a mesma. Nós nos não se importa, mas você me perda, o olhar do mercado na porta. Mas, 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 mas... Nós estamos te olhando, tipo... Mas, 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 mas... Mas, 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 mas... Mas, 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 mas... Mas, 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 mas... Ah não, na verdade ainda é Bela Vista de Minas Como o Levade ensina as seguintes Fizemos o percurso aqui pela BR381 A partir de partida ela piora bastante Asfalto piora bastante E a estrada fica bem mais difícil É uma estrada serrana Uma serra difícil de fazer É bem pesada E ainda tem obra Uma obra grande Vários quilômetros E isso dificulta o trânsito A sinalização está boa Mas é bem mais difícil de passar É lento Aí tem caminhões Precisa ultrapassar E isso hoje é sábado Durante a semana De álcool Deve ser bem mais difícil A gente mostrou Eu diria que isso deve ficar por Alguns anos Até isso ser concluído Agora aqui a gente pega a BR262 Sentido Belo Horizonte Que em princípio parece bastante com a estrada que a gente estava Uma 381 Inclusive o asfalto não está Os melhores são Mas a sinalização está boa Mas a sinalização está boa Baixa a placa Tem acostamento Então a gente deve passar Deve passar bem Desde que não tenha buraco Por enquanto não tem Dá para ir com confiança E o acesso dela é bem estranho A gente estava ali na 381 Com a troca de estrada Parece que continua a mesma Mas muda Enfim Então a gente continuou aqui E a gente passa por João Molevati Esse trechinho Hoje no meu layout Está simples Agora aqui especialmente É urbano Sona meio que como Um anel viário aqui da cidade Apesar de ter cidade dos dois lados E a gente continua É sábado Que engana o tráfego Mas aqui de semana Deve ser passado E o asfalto não é bom O asfalto é bem ruim Quando passamos no caminhão Ele é deformado o asfalto Mas dá para passar com qualquer carro Acredito que a gente consiga mostrar Todo esse trecho nosso Aqui com a luz do dia Está escurecendo já No sentido mariana Deixamos João Molevati Faz 35 quilômetros Em 2002 Aqui a gente sai Esse trecho É uma serra Uma serra severa Difícil A gente classifica como uma serra Que não é para principiantes Ela é difícil Rápida Tem muito movimento O asfalto está ruim A estrada está em obra Obra grande Depois Ela vai piorando mais ainda Então Está ruim Vai consertar Então deixa arrebentar Já que vai consertar Vai fazer de novo A gente já pegou anoitecendo Não indicaria para ninguém Fazer a noite É difícil mesmo Você é perigosa Você tem muitas variações De velocidade Caminhão Melhor fazer de dia MG 4365 Eu não conheço E agora Anoiteceu Então a gente vai mostrar Detalhes Trechos Porque a noite Como a gente sempre fala Fica muito ruim A filmagem E não temos algumas horas Ainda para chegar Nosso destino Então Santa Bárbara Mas tem bastante lombada A estrada está muito boa Asfalto Sinalização Onde gato É Placas Ela só tem um problema Tem muita lombada Muito Exagero E como se não bastasse Tem algumas que não tem sinalização Então você vê embalado Você para em si É perigoso Dá para passar sem medo Agora aqui a gente troca de estrada A gente pega aqui a MG 129 E ela começa bem Asfalto Sinalizado Faixas Você também não tem Olho de gato Placa Parece que a gente estava antes E com coisa estreita E vamos torcer para não ter lombada Mariana Percorremos aqui a MG 129 A estrada está muito boa Asfalto Sinalização Olho de gato Ela não tem acostamento Ela é toda pista simples Bastante simosa Ela é uma Estrada serrana Lenta Vários povoados Várias cidades A estrada é boa A gente está à noite Que é uma situação Piorada Vamos dizer assim E eu vou passar bem Pois é Aqui em Mariana Chegando em Mariana Já Tem bastante lombada E aqui por dentro A gente continua nela Em outras lombadas Aqui é bem Urbano Música Música Legenda Adriana Zanotto